O diagnóstico precoce ajuda sim, na medida em que o tumor, quando detectado inicialmente, ele vai ser muito mais fácil de ser tratado em geral. As taxas de cura de um tumor detectado em uma fase inicial são muito maiores do que, por exemplo, se ele está detectado já em um estado avançado. Então, é por isso que a detecção precoce do câncer é profícua para o tratamento do câncer. E para tumores para os quais isto é execuível, como é o exemplo do colo do útero, através do exame de papá Nicolau, como é o exemplo, por exemplo, do pólipo do intestino, através do exame da colonoscopia, como é, por exemplo, o caso da lesão mamária, por conta da mamografia, nessas situações, com certeza, salvam-se muitas vidas ao se detectar o câncer precocemente.